Eu adoro essa musga, do mapa de Yoshi's Isley 1 traço, bote ovos, jogue ovos Vai lá lá Mel resto, mal ti Uma flor do hip-hop eu peguei aqui Tô te vendo, planta. Tô te vendo. Esses bichos que é tipo os os culpa-trupa, velho. A boca do Yoshi como tá grande. Ah, tô vendo as moedas vermelhas. Opa, vem cá. Maldito, maldito. Morre, planta, ruim. Tem ovo aqui. Me dá essa vídeo. Olha o esquema Eu quero só as moedas vermelhas É a diferença nesse jogo, no Mario World, que esse jogo, as fases não tem tempo Vai saber eu tenho quantas vidas Deu para nem ver quantas fases, quantas vidas eu tenho Morre sua planta ruim, morre sua pedaço de bosta Isso é muito cabuloso, é sim Deu para pegar aquelas estrelinhas Opa, foge não, estrela Que isso, véi Eu joguei o bicho fora, como fosse um burro Tchauzinho, plantinha Aqui tem um segredo para pegar estrelas Pode vir, pode vir Ok, quatro ovos Peguei todas as moedas vermelhas Red Coins Peguei todas as Red Coins Vem cá Caramba, véi, falta ainda estrelas Droga Eu queria fazer 100% Nessa fase aqui Ai, foda-se, véi, foda-se Ai, me dá um bônus, me dá um bônus, me dá um bônus Bônus Challenge Nossa, essa primeira fase demorei 5 minutos, caramba Chance de item Esse bônus é o seguinte Atrás desses itens tem 3 itens especiais E alguns inimigos do Kamek Se sair o Kamek já era Vai, dá a língua para tua mãe, seu maldito Bora para fazer um traço 2 O nome dessa fase é Olhe para baixo Não, olhe para o chão Um traço 2, olhe para o chão Olha os bichos lá atrás Olha os tchompos Essas pedras tchompos Esses bichos são muito troll Eles são troll, eles são troll, eles são troll Pega aqui Cuidado, cuidado, cuidado Essa moeda aqui Essa moedinha é camper, véi Ai Aqui tem estrelas Cinco estrelinhas para pegar Vai, quebra Esse é o anel central da fase Se fracasso aqui, continua aqui É, os bichos estão transformados em moedas Estrelas, quer dizer Eu acho que ela é uma mais maior Dá isso aqui Aê Eu preciso de 30 Boa, eu vou ver o que tem desse lado aqui É, uma plataforma normal E uma moeda também Eu tô sem ovo, véi Tô sem ovo, véi Tô, tê, 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 tê Opa, outro checkpoint aqui Tá, já cheguei no máximo de estrelinhas Ó, tem segredos pra cá Primeiro eu vou pra aqui Ô, jumento Por que tu jogou o bicho fora? Ó, o bicho dá respawn, hein Não tem problema não Ah, véi Desse lado aqui Mais à frente tem uma vida Com certeza uma vida Mano, eu ainda tô na segunda fase Tô demorando pra porra, hein Pra eu passar aqui O que aconteceu com a parede? Eu não preciso de dicas Vou pegar esse bagulhete aqui Olha, véi Eu virei um helicóptero Ai, mano Vai tocar em mim, ó Sobe aí Aqui tem uma florzinha Secreta Véi, se eu tivesse com ovo aqui É, eu tô com ovo Agora eu tenho que ter uma boa mira Acertei as três Eu acho Opa, tem duas moedas Escondidas desse lado aqui Ainda faltam quatro moedas E eu tô sem Vem cá Olha aí, ganhou uma vida Ai, cara Deixei uma moeda pra trás Não tem problema não O que importa é passar Dá um bônus Me dá um bônus Me dá um bônus Uma fase com bônus E outro não Nossa Faltou uma estrelinha Uma moedinha vermelha Essa porra Fazia um traço três A caverna da pedra Chomp Rocha É, tem uma vida bem aqui Sério que eu não acertei? Eu não acertei Sério que eu não acertei? Ah, essa fase é horrível Essa fase é horrível Ah, jogo não me ensina não Eu sei como é que é Tô jogando com o Blue Dosh Tô jogando agora com o Blue Dosh E o Ocha Azul Aqui tem moeda vermelha escondida Olha, parece moeda vermelha Opa Vem cá suas cobertas de cogumelo Do caramba Vamos lá Aqui tem moeda vermelha Não, 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 não Sai daqui Ai, mano Eu não quero nem saber não Eu não quero ver o Mario chorando não Esse negócio é irritante pra porra Opa Vem cá, senhor Shy Guy O bichinho De Gabriel Meu nome é Idola pra games Opa Opa Aqui tem uma florzinha Não dá essa porra Não é flor porra nenhuma É Moedas É moedas não, é Eu ia falar bananas Aqui não é Donkey Kong não, é Estrelas Tão 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 Mas eu já peguei tudo por aqui Deixa eu ver desse lado aqui Olha os cogumelos esquisitos Que eu já achei Dá pra engolir Opa Quer aquilo ali Sai Mano, tudo tá ruim de mira quantas estrelas eu tenho, é 29 morre, maldito a chave tá ali, ó que ousade é essa aí, senhor troia, pega aqui a chave tem uma moeda escondida embaixo perto da outra o negócio eu não sabia antes ô Nintendo, por que tu fez isso? aê isso aqui pega alguns jogadores principalmente já me pegou bastante isso aqui, mas eu peguei uma chave vou para o bônus o bônus arremesso de balão mano esse minigame é mó chato pra caramba vai carinha, vai bora ver quem é o mais rápido tu tem que ser rápido pra acertar isso aqui, eu sou mó ruim esse bagulho aqui fica mudando toda hora olha como esse cara é muito hack e pilantra se errar já era se errar já era olha como esse cara é mó filho da puta vai explode na tua mão aí com certeza esse bagulho lá escondida em mim tu é mó rápido hein, dólar você é mó rápido não sou mó rápido não o bagulho vai ficar tá vendo que o cara é um filho da puta esse Bench mano, esse cara é mó filho da puta na moral é, pelo menos eu fiz o bônus isso não interessa muito pra mim não eu não ligo eu não ligo eu não ligo tô nem aí primeira fase eu fiz 94 puta, segunda eu fiz 99 essa daqui não sei quantos pontos eu vou fazer eu ganhei pelo menos uma vida ali mano, esse botão aqui tá ruim esse Y aqui não tá funcionando não, eu quero as moedas vermelhas eu vou pegar essa pedra aqui essa pedra aqui vai ser importante essa pedra aqui sempre me ferrava mano, vai dar ruim ah não oh não oh não oh não, 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 não eu vou pegar alguma coisa pra cá eu quero isso aqui o malandro engole oh oh aqui é um bônus mano, esse bônus aqui não é importância pra mim não é é um bônus de pegar moedas, vai como eu falei lá nos vídeos de New Super Mario Brothers DS quando pega a estrelinha tem a música do Yoshi's Island então é essa música ai caraca ai jogo ruim eu vou precisar disso aqui eu vou precisar disso aqui esse bagulho aqui é muito ruim de subir vem vem finalmente mano peguei todas as moedas vermelhas então vou embora mano, aqui que é o problema o problema é esses bichos aqui aparecendo aqui, mano é chato, ele morreu muito nessa parte por causa desse bicho e por causa dessa planta vai ter mais uma planta, né vai ter um bichinho da vidinha depois de muito tempo consegui fazer essa fase 100% concluída mais um bônus challenge pera pera eu passei duas fases com bônus bora ver esse bônus aí raspe e combine 3 Mario 5 vidas 2 Mario 2 vidas e 1 Mario 2 vidas eu nunca tenho sorte nessa bagaça deu ruim essa bosta eu tô nem aí os cara que assistiu meu vídeo vai ficar pistola não tô nem aí esses bônus aqui é bem complicado pra caralho olha a fase 1 traço 4 deixa eu ver meu score aqui só uma fase 100% olha a filha da mãe 1 traço 4 1 traço 4 1 forte do Bird 2 Timedon mano eu gosto dessa música aqui de todas as músicas do Yoshi's Ice eu gosto mais dessa música de castelo na moralzinha uma das minhas músicas preferidas olha isso aqui só tem moedas nesses baldes que ponto de interrogação ai droga fui esmagado nossa reação do Yoshi ai vem pega louco pega louco mano o que mais irrita nos jogos o choro do mar é o grito da Ashley o que mais irrita mano vai dar empate que os dois são mais suportáveis velho ai pegar isso aqui olha o boss ali é o mini boss ai ele vai dar estrelinha a estrela é engraçada que estrelinha estrelinha futebol clube foi um time da da minha cidade em Itaguaçu da Bahia nos anos 2006 bora filho da mãe pegar essa florzinha da hip-rap eu vou transformar esses bichos em estrela eu tô sem eu tô sem ovo jogo ruim dá pra fazer esses aqui nesses malditos ai mano não quero ver o mar chorando não quero ver o mar chorando não esse negócio é mais irritante ai véi isso aqui é tenso mano vai esses bichos que são móis chato aqueles bichos lá do Donkey Kong 3 os bichos que ficam pulando em cima da gente esses bichos que estão usando a calça do malo vou transformar vocês em estrelas suas porra tem mais moedas escondidas por aqui escondidas não as moedas estão escondidas não 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 eu fiquei preso por aqui sim tomara que isso não dá uma bosta se não eu tô ferrado sim eu odeio joga essa faça tudo de novo quase caí na lava toma cuidado essa faça tem checkpoint aqui do lado ai olha as estrelas ai mano tem como pegar isso aqui eu acho que solta fogo ah não finalmente checkpoint e eu tô sem ovos pra mim combater e agora que vou fazer não se preocupe aqui tá cheio de ovos é o cara estrela feliz páscoa pra todo mundo o ruim é o bicho que vai aparecer aqui ele é mó trolo ele aparece também do terceiro mundo eu não quero nem morrer aqui esse bagulho é muito complicado eu vou me ferrar outra vez mano a chance de morrer aqui é ai 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 lá vem um maldito homem do kamek esses malditos shy guy ae porra peguei todas as moedas vermelhas ali tem uma chave ele eu vou fazer assim ó fatality perdoa tem um maldito que vai aparecer vai tem um camp ele vai aparecer numa droga gastei o atoa pode dar teu respawn eu tô toma cuidado pra não cair no fogo quase caí deixa o maldito aqui tem que apertar o botão pra cima vai vir de novo aqueles bicho nossa larga esses ovos vai vir mais alguém não né eu tô com 5 ovos eu acho que vai dar pro gasto 1 a menos 2 a menos 3 a menos 3 a menos 4 a menos ae vei peguei olha como esses bichos são troll ae vei peguei o checkpoint peraí vei tem mais alguém aqui não não quero nem gastar nem os meus ovos nesses bicho e aí nossa tem que ter um minutos jogando isso passei 31 minutos jogando isso velho insano os ioshis ainda estão brancando as babadas então cuide desse aqui o bicho vai ficar gigantão esse bicho vai ficar gigantão esse bicho tá usando a calça do malo velho lá do iox eu acho que o meu deus oi meu deus aqui ó toma TAM TAM TN TAM 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 ATAM TAM 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 esse primeiro bicho é o mais fácil Difícil mesmo é o Buu, velho. Toma! Tomou dois. Toma de novo. Deixa eu pegar aqui o ovo aqui. Toma de novo, hein, caramba. Aquele chefe chato. Sapo é mó insuportável. E eu tô errando pra porra, vai, 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 vai. Aí não pode deixar ele tocar, não. Pode deixar ele tocar, não. Ele tem o Mario Narizão por aqui. O Mario Narizão. Morreu? Morreu? Tomou no ademus, maldito. É a segunda fase que eu faço. 100%. Eu vou dar o fora, que mais tarde eu vou dar uma continuada. Falou. Falou. O...